Música Muito bem senhoras e senhores, vamos deixar as meninas para a próxima música Nós vamos continuar com o boy thai masculino Música Positivo, vamos continuar com a modalidade boy thai Categoria que é 66 quilos Corner Azul, representando a Academia Guerreiros do Muay Thai Senhoras e senhores, recebam Salmo e Cama Música E o seu adversário do cor de vermelho Representando a Academia Impacto Fai Titi Senhoras e senhores, recebam Antônio Lino Puto Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vida Tudo que pede, a senhora é ser toda coisa que fica é mal Vai e nem Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma De fazer com o senhor Sonhar, vou sobreviver Os anos se passaram e eu fui a esquivar o possível vicioso Porém, para o localismo que eu perguntei o acerviço de novo Acredito que o sonho de tudo embora não conseguiu E o último que o meu sonho de consumo procurei da nossa solução rápida e fácil dos meus problemas É muito livre Mas o dinheiro não adiçoado, quanto mais eu ganhar, mais eu gastar Logo ficou para a cultura vegana, beleza Vixe, dois centímetros É necessário Muito bem, senhoras e senhores Deputado de que a saúde é uma luta de pai, pai e abador Portanto, previsão, três autos de dois minutos A árbitra responsável por esse combate será Carol Souza A árbitra responsável por esse combate será Carol Souza A árbitra responsável por esse combate será Carol Souza A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate A árbitra Carol Souza, que é o fiel aluno da 1 minuto e 1 segundo do segundo round Sendo assim, vitória por top-out técnico do corner, vermelho A árbitra Carol Souza, que é o fiel aluno da 1 minuto e 1 segundo do segundo do segundo A árbitra Carol Souza, que é o fiel aluno da 1 minuto e 1 segundo do segundo do segundo